Salve, salve, vilão! Tamo junto pra mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Lucas Marques, o vilão da página 1 no Vilão, tá beleza? Já se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha pra ajudar a gente a chegar lá no topo. Tamo junto! O vídeo de hoje é um vídeo muito top, cara. Vamos falar sobre essa disputa, saveiro ou estrada, picape-estrada. Não, se você pudesse escolher uma das duas, qual que vocês escolheriam? Antes de ver o vídeo, já deixa no comentário pra ver se sua ideia vai mudar com esse vídeo, com as saveiros e as picapes-estradas mais tops, que nós já vimos em alguns eventos, tá beleza? Bora pro vídeo, tamo junto aqui, vilão! Curte, comenta, tá? Deixa seu like e tamo junto! Vilania, vilania! Já dá uma olhadinha nessa saveiro linda, maravilhosa, né? A disputa de hoje é saveiro ou estrada, né? É um vídeo que foi sugerido pelos inscritos, né? Aqui da página, né? E lá no Insta também. Se você tem sugestão de vídeo, vilão, pode mandar pra gente lá, que sempre que dá, eu respondo, eu troco uma ideia com a galera lá, tá beleza? E em nossos eventos que a gente participa, nem sempre tem só um, né, vilão? A gente gosta de carro baixo. Então, a gente faz vídeos e conteúdos de outros carros aqui também no YouTube, tá beleza? E eu mostrando aqui pra vocês as saveiros, né? E as picapes-estradas, né? Que são, vamos dizer, são unanimidade. As galeras gostam demais desse trampo, né? Tá vendo aí essa veirinha summer, né? Essas picapesinhas bonitas, valorizadíssimas, né? Bem caras, né? Esse evento eu tive sorte de encontrar três, né? Isso daí já mostra pro pessoal. O pessoal me pergunta direto, pô, vilão, você gosta só de Uno? Vilão, eu gosto de carro baixo, gosto de carro alto, né? Eu gosto de carro, velho. Sou muito, muito fã de carro. Sou muito fã de carro nacional, tá, vilão? Galera que troca ideia comigo sabe que eu sou muito fã de carro nacional e, né? E vamos seguindo aí, mas eu gosto de alguns carros internacionais também. Acho bacana, mas sou fã dos nacionais, né? É, vilão, vamos lá. Dá uma olhadinha nessa saveiro e rebaixada, cara. Lara, né, gente? Essa picape, ela parou esse evento que teve no MagSpace aqui na cidade de Santa Luzia. Parou o evento. Muito bonita, muito maravilhosa, né? E tem essa outra aí, saveiro branquinha aí, né? Estilo saveiro cross, né? Galera curte. Agora, olha essa picape estrada com as rodas facão, vilão. Maravilhosa, né? Bonito, bonito, bonito demais. Eu pirei, né? Quando eu vi essa picapezinha aí no evento, né? Muito, muito show mesmo, vilão. E vocês? Falem pra mim aí, vilão. Qual que vocês escolheriam? Ficariam, vilão, com a saveiro, né? Aí fala pra mim o modelo. Você é o modelo da saveiro, saveiro cross, né? Aquela summer, aquelas quadradinhas antigas, né? São bonitas, lindas, maravilhosas pra rebaixar e fazer projeto, né? Ou você escolheria a picape estrada, né? Fiat estrada, igual você tá vendo aí no vídeo, né? Que eu gravei. Deixa nos comentários aí. Eu, particularmente, acho linda, 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 maravilhosa as duas, vilão. Tamo junto. E vilania, se você curtiu o vídeo, cara, deixa o like, compartilha, tá? Comenta, que isso ajuda demais, né? E manda pra galera, né? E curte nossos outros vídeos, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente tem vídeo pra caramba, com muita ideia top, muita dica top. Dá uma olhadinha lá pra vocês. Vão curtir demais. Tamo junto. Bem-vindo à família. Se você chegou aqui agora. Vilania, vilania. Através do nosso site www.unovilão.com Vocês encontram, né, nossos produtos na página Com links que vão te levar ao Shopee ou Mercado Livre, né? Vocês vão comprar onde for melhor pra vocês, né? Tamo junto, família. Só agradeço. Tchau. Tchau. Tchau.